Salve, guerreira e guerreira! Branca aqui pra gente conferir mais um show da molecada de Xerém. E dessa vez no cenário internacional, os moleques bateram o Tottenham da Inglaterra pela Renéva Cup, em que mais uma vez brilhou a estrela do Matheus Reis. Bora conferir! Matheus Reis! Que erro! Matheus Reis é dos bons da aceleração. A grande erro do guardiã, ele não se abandona, mas não é possível entrar assim em um match com uma outra equipe em frente. Nós sabemos muito bem que isso é uma máquina de marcar. Então foi isso Tricolores, vitória magra, mas muito importante pra molecada em busca do bicampeonato da competição. E se você gosta de acompanhar o Fluminense e também a base Tricolor, você precisa se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo naqueles seus grupos de Fluminense pra ajudar a valorizar a molecada. Tamo junto! Saudações Tricolores!